Rua Monserrat, bairro Novo Mundo, em Várzea Grande. A gente está depois do trevo do lagarto, fundos aqui do São Mateus, para se ter uma ideia da distância. E esta é a casa, cercada pela polícia militar. Três viaturas, são dezenas de policiais, porque aqui, esta casa serviu de cativeiro no sequestro de um empresário que foi alvo de bandidos, ele e a esposa, no fim de semana. Os dois que estavam em casa no bairro Nova Fronteira, Cobre Canelas, como é popularmente conhecida, os dois em casa à tarde, vendo TV, quando os bandidos invadiram a residência. Ele, 42 anos, dono de uma empresa que trabalha com home care. Os dois tiveram armas apontadas, era para ficar quieto, ficar em silêncio. Eles foram levados para um cativeiro. A mulher, separada do esposo, do marido. Ele, levado para outro local, e depois trazido para esta residência, protegida aqui pelos policiais militares. Esse é um local, já preservado pela segurança pública, porque uma vida foi salva aqui, nesta residência. E eu explico o que aconteceu. Detalhe, traz para cá. Os policiais estão com materialidade aqui no fundo. Tem uma moto ali também, sargento Marcondes, a equipe da polícia militar, aqui o pessoal do GAPE aqui. Tem uma motocicleta que seria do criminoso. E aqui, Benedito, me acompanha, que a gente precisa mostrar o que aconteceu e a importância do trabalho da polícia, ainda mais num momento como esse. Esse é um terreno com um declive, e aqui a gente mostra uma cova aberta por bandidos. Imagine o que este homem viveu nas mãos destes criminosos. 42 anos, pai de família. Ele que estava na residência. A poucos metros daqui, não dá 5 metros, mostra ali a residência, Benedito. E aqui nos fundos, os bandidos abriram uma cova. Tem mais de metro aqui, hein? Tem mais de metro. Olha isso aqui. Agora, como é que a polícia conseguiu salvar este homem das garras dos bandidos? A polícia recebeu uma denúncia de que o cativeiro estava aqui no bairro Novo Mundo. Já havia a denúncia, a denúncia anônima, de que nesse bairro havia o tal cativeiro. Diante disso, a guarnição, ao perceber que a casa era abandonada, eles foram fazer a varredura na residência e já foi, ao chegar na porta, já foi recebido pelo sequestrador, que já se encontrava amado, onde houve o confronto. A situação da vítima nesse momento? A vítima estava amarrada num dos cômodos da residência. Segundo a própria vítima, relato da vítima, ela teria reconhecido o sequestrador que veio a óbito como o ex-funcionário da sua empresa, da empresa da sua família. E aí os sequestradores iriam, provavelmente iriam receber o pagamento do resgate e matar a vítima, já que nós encontramos a cova lá no quintal. Na imagem do Benedito Costa, medicamentos usados para dopar a vítima, já que o criminoso foi reconhecido, ele entendia de tratamento em home care e trouxe medicamentos para manter a vítima dopada. Além disso, máquina de choque, a vítima levava choque. Foram três dias de violência psicológica, muita violência física. E detalhe, no primeiro cativeiro, que seria numa chácara, eles também abriram uma cova. Eles faziam imagens da cova e mostravam para a vítima. Olha aqui o que vai acontecer com você. Olha o seu futuro, se você não providenciar o que a gente quer. Dinheiro, muito dinheiro. Neste segundo cativeiro, mais uma cova aberta. E detalhe, no interior desta residência, mostra ali Benedito, nós temos sacos de cal. É isso mesmo. O que os bandidos iam fazer com cal? O plano era matar o empresário, enterrar, botar naquela cova, jogar cal para que o corpo viesse a se decompor e não tivesse nenhum odor, nada característico de um cadáver nos fundos do terreno.